É meio ruim, mas não é tão ruim ainda, né? Poderia ser melhor. Eu me expressei bem. Acho que eu me expressei horrorosamente, né? Porque ele, assim, ele não é ruim, mas ele não é bom. É tipo, ele é um... Cara, deixa eu dar um exemplo aqui, velho. É, o combate é uma bosta. Eu tô tipo a Dilma mesmo, velho. Mas é difícil eu explicar, Eldon. É difícil explicar o Avengers. Ele não é o Esquadrão Suicida, mas ele não é um Cyberpunk. Pronto. Hã? Ele não é o Esquadrão Suicida. Avengers. Avengers tá entre Esquadrão Suicida e Cyberpunk, sacou? Então dá pra julgar, eu acho. De repente, a gente poderia testar. Ô, do Esquadrão Suicida não, chat. Desculpa. Os Guardiões da Galá. Ih, eu dei spoiler, velho. Eu dei spoiler. Vai ser um jogo de Esquadrão Suicida. Só eu tô sabendo. Eu tô maluco. É dos Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia é bom. Tipo, bom pra caralho. Eu gostei pra caralho de Guardiões da Galáxia. É, hoje eu tô meio zoado, hein, chat. Tô meio anti-alérgico, eu tô... Caralho, eu fico zoado com anti-alérgico. Aproveita o seu pai, viu? Porque daqui uns dias eu morro. Spider-Man! Spider-Man, por que lá? Spider-Man, cadê você? Nossa, atrasa. Aparece, Spider-Man. Na 78 com o West End. Spider-Man! Acho que lá eu vou saber o motivo. Spider-Man! Cara, onde você tá? Aqui, cara. Eu aqui, velho? Ô! Spider-Man! Spider-Man, cadê você? Tá vendo, não? Aparece, Spider-Man. Eu vou lá do lado dele, já. Ele não tá me vendo, sério. Tô aqui, mano. É... Eu tô aqui. Não você. Meu gato. Com o nome do Spider-Man real. Caralho! O cara tá procurando um gato, velho. Acho que levaram o Spider-Man. Mano, eu tô apertando R1, velho. Pra dar aquele golpe rápido. Ó. Não! Ah, velho. Eu fui pro lado errado de novo, mano. Por que que eu tô apertando esse aqui pra fazer aquela puxada, velho? Um burrice. Se segurem, setinho! Eu tô pilotando o grandão, velho. Sai! Sai na frente, gente! Sai na frente, gente! Por favor! Me fascina! Nem tão legal! Piquem! Obrigado! De nada! Não! Spider-Man! Não! Assiste de bebês! Você sabe que tá estragando o Natal, né? Gente! Gente, sai da frente, gente! Mais de 10 metros! O corneu tá p***o! Se eu vou aproveitar! Meu Deus do céu! Que porra é isso, velho? Pera aí, cara! F***! Matou! Eu errei, velho! Morri! Errei! Porque eu errei! Porque eu errei! Nem f***! Deno! Cau-I-Lian! Cau-I-Lian é seu nome! É sério? Cau-I-Lian! Esse é seu nome, de verdade? É? Olha, o seu pai não gosta de você! Com todo respeito! Seu pai não gosta! Cau-Lian! Por que Cau-Lian? Cau-Lian, velho! Que não, velho! Você já perguntou? Cau-Lian... Cau-Li? Você já perguntou? Era pra ser o William, depois Cau-I-Lian. Entendi. Pobre. Pobre é um bicho estranho, às vezes. Não sou rico não, viu? Eu não sou rico não, antes de qualquer coisa. Mas assim... Pobre tem essa mania de pôr dois nomes, né? Ah, não! Não vamos pôr dois nomes, não! É coisa de pobre! Vamos juntar os dois e vamos fazer um nome só. Porque poderia pôr o William. Ô, Cau-Li? Ah! Cau-Li, William. Ô, William é Cau-Li. Não, 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 não! Mas... Aí o pai não... Isso é que é de pobre! Junta os dois, que é moderno! Cau-Li-Li-Lian! Puta que bosta, velho! Desculpa! Desculpa, viu, ô, Cau-Li-Li-Lian? Desculpa! Seu nome é ruim, cara, bacana! Você vai ser zoado na escola! Não te zoa na escola? Não te zoa, velho! Os pais teriam que ser processados. Quando dá esses nomes diferentes, assim. Cau-Li, não fica com raiva de mim, não, cara. Não, mas sabe por quê? Porque eu penso... Porque eu penso... É, no bullying, cara. A primeira coisa que vem na minha cabeça é o bullying. Porque eu... Ainda mais nos dias de hoje. Na minha época, por exemplo... Da gente engajar. O meu nome. Alexandre Cavallari. Cavallari. É, na verdade, eu sentava no fundão, né, cara? Né? Eu sentava no fundão e todo mundo... Ei, cavalo, cavalo. Cau-Li-Li-Li. Ei, 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 Cau... Ah, ei, ei, Cau-Li. Ah, hein, Cau-Li-Li. Que é tudo ai Quando você vai fazendo sei o que com o ratão Você vai fazer sei o que com o ratão Que 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 com o ratão Você vai lá perguntar pra ele quando ele vai lá no meu sítio Quando ele vai lá no meu terreno Você pergunta pra ele Seu filho é da puta Quando você vai chupar o pepinho do ratão Quando que ele vai lá Quando ele vai lá no meu terreno Quando Quando ele vai subir o drone lá Você pergunta isso pra ele Seu arrobado O ratão O ratão Ai toma Cadê o vinil do pai Me tira Ah mano Esquiva a desgraça Cara o Nintendo Switch pra mim não serve pra nada Desculpa Eu não investiria no Nintendo Switch Hoje Acho que mais do que nunca Compensa você investir Vamos supor Pô se você tem um celular mediano E tá pensando em comprar um Quanto que tá o Nintendo Switch hoje Quanto que tá o Nintendo Switch hoje 300 dólares 2 mil Não compensa investir num celular Tu abre aquele caralho do Xcode lá mano Tu vai ter muito mais jogo do que tem no Nintendo Switch por exemplo A não ser que você seja nintendista Eu Eu não faço questão de jogos na Nintendo Na verdade Não compensa muito mais você investir num celular E você abra lá o aplicativo E joga os jogos na nuvem pelo celular Esculacho né véi Oh Mas os ROG Oh É só se o cara gostar muito Do Nintendo Mas Fortnite você pode jogar no seu celular pô Ah meio que eu falei Ah mano Foda-se Pau no c*** do Nintendo Saco Resumindo Pau no c*** do Nintendo Uau A pega É possível não véi Alguém perdeu o carro Uau A pega Some na neve Cheguei Não é não não Nada véi Uau Vai tomar no c*** véio Uau Ô caralho Tem uma fonte aqui na frente Noite Noite Dia de chuva É uma fonte de água Aqui ó Tem uma fonte aqui ó Puta de caminhão Vai demorar esse game Ololó Ololó O que porra é Ololó véi É o online dele está deixando a desejar ainda né É meio bugado Será que eles vão arrumar essa p*** véi Esqueci né Na moral Uns canalha né véi Uns canalha véi É uns milhão né não Uns milhãozinho né não Oxi Isso é buzina também É buzina Filha da p*** Vocês pensaram que tinha desconectado a USB aí Não pensou não? Alho velho Olha a m*** Tá bêbado Nossa Nossa Que certo